Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte em mano, começando aqui, eu tô naquele servidor que eu sou policial, tá ligado? Eu ia gravar lá naquele servidor lá da milícia, só que tá full mano, vocês sabem que essa semana tão foda pra mim, não tô muito bem, mas tipo, não tô também com muita vontade de jogar mano. Então agora, deu uma vontadezinha, então eu aproveitei já que tá full, então eu entrei nesse aqui pra mostrar uma coisa diferente pra vocês mano, aqui eu já tenho um carro, eu comprei um carro, eu comprei parcelado esse carro, tem como você comprar parcelado o carro, tá ligado? Tipo, você não tem dinheiro, mas você parcela, aí você vai ter que vir aqui ó, quer ver? Quando você comprar uma parada parcelada, se eu saio do celular, celular é F1, você aperta F2, vem aqui em minhas faturas ó, em faturas, eu não tenho nenhuma fatura, tá ligado? Porque eu já comprei meu carro, tal, aí você fala assim, ah, mas cadê o seu carro? Tem que ir na garagem, garagem você não tem, só tem garagem se você tiver casa. Aí você fala assim, mas como é que eu vou tirar meu carro, eu não sei o que, você vem aqui ó, vê os veículos, clica aqui ó, eu tenho Nissan, esse tem que ter 300 reais na mão ó, pronto, paguei o mecânico, agora o mecânico vai trazer meu carro. Olha o que que vem, onde que ele vai deixar o carro, ali, tá ali, pronto, o carro apareceu. De boa, agora vamos entrar aqui, que eu vou mostrar um trampo diferente pra você né, cadê? Eita porra, música, 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 como é que tira a música caralho? Aí pronto, tirei a música, deixa eu marcar o local, eu mostrei pra vocês já o trampo de, desse aqui né, se eu não me engano, carro forte né, eu vou mostrar pra você o trampo de entregador de gás cara, entregador de gás, onde que é mesmo? Nossa, tem muito tempo que eu não jogo aqui mesmo, é aqui mesmo, tem muito tempo que eu não jogo, rapaz, ligado? Já tem umas duas semanas já, vai. Tá ligado, acho que não sei se saiu o vídeo já, eu não sei, isso aqui eu não sei se tá saindo em segunda ou na quarta, tá ligado? Ixi, eu tenho que botar gasolina, passar ali. Eu não sei se... Eu... Eu postei o vídeo em segunda, que é o negócio de pegar gás. Pegar gás, ó, pegar tartaruga. Eu acho que eu fiz esse vídeo em duas semanas, porque a primeira parte tá... Eu gravei duas semanas atrás, e depois a outra parte eu gravei... Agora, né? Depois desse aqui. Deixa eu pegar gasolina aqui, rapidão. Só pra... Só pra encher, não sei nem se eu preciso ter dinheiro na mão. Ah, mano, ainda bem que tem uma parada aqui, calma aí. O entregador de gás antes, ele entregava só em um local, mano. Aí eu pedi a de mim pra ele dar uma mexida. Aí ele mexeu e falou que colocou pra entregar em vários locais. Vamos ver se ele fez isso, mano. Ele pediu pra mim testar há duas semanas atrás. E eu não testei. Foi mal, se você estiver vendo esse vídeo. Eu vou testar agora. E vai ser ao vivo pra todo mundo. Tá enchendo ali embaixo, ó. Eu mudei o negócio de velocidade. Acho que eu já mostrei pra vocês como é que muda, né? Eu não sei se isso aqui é... Ah, tá. Velocímetros, ó. Velocímetros. Pra você ver quais os velocímetros que tem, ó. Aí você bota velocímetro, espaço. ID6, ID7. Acho que eu já fiz um vídeo mostrando isso. Aí eu deixei aquele ali que fica tampando menos espaço na tela. Aí terminando o papo. Terminou. Vambora. Esse aqui não tá muito bom, não, hein? Tem gente pra caralho, você viu? E aí? Gostaram desse carrinho aqui, mano? Carrinho que top, hein, velho? Vai falar que não. Paguei baratinho. Paguei R$2,24. Que eu ganhei desconto, porque eu sou policial. Aí eu ganhei desconto aqui. Esse carro custa... Acho que é R$50. Não, não. Calma aí, calma aí. Foi R$2,14. Foi R$2,14 mil, cara. É isso mesmo. R$2,14 mil. Foi isso que eu ganhei, mano. Foi R$28 mil esse carro. Foi baratinho, eu lembro. R$28 mil. Acho que ele é R$32 mil. Ganhei R$4 mil de desconto. É top. Eu quero comprar uma casa, mano, aqui. Só que eu não sei se o cara tá aqui, tá ligado? Da casa. Deixa eu ver aqui, é... Como é que é o nome? Caralho, é... Acho que é trabalho. Não sei se é trabalho. Concessionária... Ah, imobiliária tá zero. Não tem ninguém na imobiliária lá trabalhando. Que aí tem que ir lá nele. Aí ele vai te levando umas casas que tem pra comprar, tá ligado? E aí dá pra parcelar a casa, mano. Acho que a casa mais barata é R$90 mil, mano. E eu acho que eu tô com R$40 mil aqui. E tem que pagar as parcelas, eu já falei isso. Eu não sei o que acontece. Mas acho que você tem que ser obrigado a pagar, mas acontece alguma coisa. Mas só não tem como ficar, né, concessionário. Caralho, concessionário. Vamos ver aqui, hein. Chegando aqui no local. Vamos ver, papapá. Sem corte. Creio que não vai ter corte, né, nesse vídeo. Vamos direto. É, mas sempre tem, né, mano. Sempre acontece alguma coisa, né. Isso não é programado. Tá, vamos deixar o carro aqui, mano. Eu vou deixar o carro... Oita porra, foi mal. Deixar o carro aqui. Você achou a chave do veículo. Veículo trancado. Vamos tirar aqui o cinto. Pronto. O veículo tá trancado. Depois é só destrancar ele. Tá, cadê? O negócio de pegar o trampo. Vamos pegar o trampo aí aonde? É aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo. Vamos aqui no local. Acesse o personel. Roupa de trabalho. Vamos pegar a roupa de trabalho. Aí, ó. Entregada de gás. Aí, vai, mano. Pedir caminhão. Ó, pedi o caminhão. Pronto. Peguei o caminhão. É que agora tem sete gás pra me pegar, mano. Aí, ó. Vamos pegar aqui os gás aqui. Se já estão ligados. Não sei se eu já mostrei isso, hein. Não, acho que eu não mostrei. Aí, ó. Pegando o gás. Ó o gás. Rapaziada, acho que essa semana... Não sei se eu já falei no início do vídeo. Eu tô meio retardado. Essa semana vai ter acho que só três vídeos, né. Segunda, quarta e sexta. Não sei ainda. É bem provável que seja isso, tá. Só pra deixar bem ciente. Tá um pouquinho osso. Pra gravar. Tá. Peguei mais outro. E tem um passarinho de fundo aí, né, velho. Passarinho é foda, mano. Não tem como parar com os passarinhos, não. Deixa eu botar aqui. Tem um jeito, né. Soltar eles. Mas aí... Soltar eu tô fudido. Três. Vou pegar mais uma aqui. Ah, eu vou mostrar pra vocês pegando aqui que é diferente, né, mano. Não é diferente. Isso aqui é novo, praticamente, né. Pouca gente já vê esse tipo aqui de pegar as paradas no chão e ir botando no caminhão. Então eu não vou cortar isso aqui, não. É pouco também, né. Sete gás. Eu quero saber agora se vai ter sete locais de entrega, tá ligado. É isso aí que eu pedi pra ele trocar. Ou se vai entregar tudo no mesmo lugar. Vamos deixar aqui. Agora pegar a última aqui. E vamos ver quanto que a gente vai ganhar também, né, mano. Tem que entregar as casas. As casas. Tem que entregar os gás aí pro pessoal, velho. Pronto. Encheu, pá. Vamos poder entrar aqui, mano. Demorou. Vamos botar o cinto. Partiu entrega. Minha senha. Ih, caralho. Calma, calma. Você cheira essa música. É porque essa música, mano. Ela já era do próprio servidor, velho. Então não é aquela do próprio GTA que eu já mutei, tá ligado. Nunca toca a música do GTA. Essa aqui não. Essa aqui é do próprio servidor, mano. Se vocês entrarem aqui, ó. Quer ver, ó. Vou botar uma aqui rapidão, ó. Só para vocês. É a música do servidor, mano. Tem algumas rádios ali que é do servidor. Maneirinho. Só pode esses dois segundos aí me dar direito a toral, né. Ih, o que que tá dando? Ih, caralho. Caralho. Para, para, para. Para, para. O que que eu tenho? Eu tô morrendo. É... Cadê? Tralhas. Nossa, eu tenho que tomar cerveja. Minha mãe do céu. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Vai, 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 vai. Comida, comida. Onde tem lugar para comprar comida? O que que deu? O que que deu? O caminhão. O cara tá bebão, mano. Ele tá batendo no caminhão. Ah, não, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, cara. Eu tô bêbado, mano. O caminhão foi pulado sozinho, velho. Onde é que tem lugar rápido? Onde tem lugar rápido? Cadê? 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 Rápido, rápido. Nossa, não vai dar tempo. Eu vou morrer. Puta que para. Eu sou policial e eu tô dirigindo bêbado, mano. Eu fui na coisa ali. Ó, eu tento ir para o lado e ele não vai, mano. É por causa... Ah, eu vou morrer. Puta que para. Vou correr, não, né. Vou desmaiar aqui. Vou ter que chamar o... Filha da puta. Caralho, calma. E agora eu tenho que ver se tem algum Samu. Vou chamar o Samu. Ajuda. Por favor, tem Samu, tem Samu. Me salva, Samu. Vai. Isso. Ufa, tem Samu, tem Samu. Tá de boa. Caralho, velho. Acabou o efeito da cerveja. Mano. O que acontece acontece a cada merda, cara? Eu esqueci de olhar a porra do negócio de comida ali. Tomara que o Samu venha com umas comidinhas, tá ligado? Tá, mas deixa eu fazer um barulheiro. É meu fone aqui que eu estou vendo a live aqui do Fallen. Enquanto eu estou gravando vocês, estou vendo a live do Fallen ali. Tá, eu vou agora ter que dar aquele cortezinho e esperar o Samu chegar. Então, eu já volto. Chegou, chegou, chegou. Já estou ouvindo a sirene. Estou ouvindo a sirene. Socorro, socorro. 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 Não. Você vai me matar, filho da puta. Socorro. Alguém me ajuda. Alô. Socorro. Tô analisando você aqui, beleza? Tudo bem. O cara está sentado no meu colo, mano. É isso, é isso, é isso. Ixi, tiozão. Sai daí, mano. Sai daí, tiozão. Muito obrigado, Samu. Ô, Samu. Minha barriga está roncando. Não sei se você consegue me dar alguma coisa para me poder comer. Ah, muito obrigado, Samu. Muito obrigado. Já me deu essa injeção. Tinha comida nela também. Muito obrigado. Muito obrigado, Samu. Só tem um pão aqui, Samu. Não, não. Muito obrigado, Samu. Aqui já essa injeção tinha soro. Aí já me ajudou. Muito obrigado, Samu. Valeu, Samu. Tá nóis. Caralho, ainda bem que tinha soro nessa injeção, velho. Que merda. Mesmo assim eu vou ali comprar um negócio para comer. A gente já consegue. Tá, deixa eu ver aqui, mano. Vou pegar uma Coca-Cola aqui. Máquina de refri. Vou pegar aqui. Uma, duas, três, quatro. Vou pegar quatro Coca-Cola. Vou pegar um cafezinho também. Pegar uns dois cafezinhos. De boa. Agora deixa eu vir aqui. E comprar pão, não. Porra, comer pão seco, não, né, Vi. Rede de pesca. Caralho. Tem ideia de pesca aqui, mano. Guarda-chuva. Eu tô ligado que o sistema de pesca aqui deve ser diferentasso, mano. Eu vou ter que mostrar tudo para vocês dessa cidade aqui para vocês, mano. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, hein. Eu vou mostrar todas as profissões que tem aqui, mano. Lógico que eu também vou gravar lá no outro servidor. É, vai ter que ser pão, mano. Vou pegar esses cinco pão aí. Se dane. Pronto. Eu comprei cinco pão. Agora vamos lá para o nosso local. Bom, eu vou ter que fazer uns cortezinhos, né. Eu queria não fazer corte. Mas acho que eu vou ter que fazer uns cortezinhos porque o local é meio longe, mano. Olha isso. Cinco quilômetros, cara. O que a gente vai ficar falando em cinco por cinco quilômetros? Não tem nenhum assunto. Eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Então, vai ser aqueles cortezinhos marotitos. Demorou? Eu já falei que vai ter vídeo... Provavelmente só três vídeos na semana. Segunda, quarta e sexta. Não sei ainda se eu faço alguma coisa. Terça ou quarta, terça e quinta. Não sei ainda. Eu vou... Cara, aí. Eu tinha que falar uma coisa para vocês. Aqui no canal tem uma aba chamada comunidade. É só você entrar no canal. Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu. Acho que é que eu estou desarmado, mano. Deixa eu ver se eu estou desarmado. Estou desarmado. Senão eu ia pegar esse filho da puta. Eu não sei se pode ser lag, né, mano. Para você lag. Caralho, botaram quebra-mola aqui, mano. Que isso? Tem uma cidade, velho. Tem uma aba comunidade lá. Eu digito, mano. Faça as coisas lá. É só você ir lá na aba comunidade, velho. Lá eu boto se vai ter vídeo e tal dia. Às vezes eu divulgo vídeo de outras pessoas para poder, tipo, ter. Se eu estou falando que não vai ter vídeo. Aí lá eu coloco um vídeo de alguém, tá ligado? De alguma pessoa que grava roleplay. Aí você clica lá e fica vendo como se fosse aqui no meu canal, mano. Mas você vai ver. O negócio é não deixar vocês sem roleplay. Vocês parecem usar de crack. Mas eu sempre posto lá também vídeo de outras pessoas. Então, entra lá e dá uma olhada, mano. Eu vou botar uma aba, uma coisa também. Do lado do inscreva-se aí. Daqui, não sei se semana ou semana que vem. Não sei ainda. Uma aba chamada seja membro. Alguma coisa assim. É tipo se fosse negócio de Twitch Prime, tá ligado? Quem usa Twitch sabe disso. Ou se fosse um subscriber. Você dá um subscribe no canal para poder ajudar, tá ligado? Então, eu vou adicionar esse botão aí. Eu já tenho liberado ali o botão. Tá, vocês entenderam. Levo para o lado errado. E aí eu tenho que adicionar esse botão aí para o pessoal quiser ajudar, tá ligado? Tipo, eu posso colocar um benefício. Vídeo exclusivo. Eu posso fazer um vídeo exclusivo só para aquela pessoa que me segue ali. Seja membro. Tipo, eu tenho um membro só. Só esse cara vai ver esse vídeo, tá ligado? Vídeo exclusivo só para ele. Eu não solto nunca. Para todo mundo. Só ele que vê. Eu posso fazer isso. Posso fazer live exclusivo só para quem é membro. O cara que quer ajudar o canal. Então, pode ser que eu coloque esse botão aí. E é baratinho. Acho que é sete pilas só. Então, o pessoal quiser ajudar. Curte, roleplay aí. E esse dinheiro, lógico, eu vou usar para melhorar o PC, né? Que já tem uma cara que eu quero melhorar e não consigo ainda. Mas vamos ver. Talvez isso aí também ajude um pouco. Vamos ver essa Black Friday aí. Ver se vai ficar as coisas baratinhas, né? Aí a gente pega e compra algumas pecinhas aí. Não vai ser a melhor coisa, né? Mas vai ajudar. Tá, agora a gente está chegando aqui no local. Agora a gente vai ver se... Se essa parada aqui vai entregar tudo de uma vez ou vai entregar só uma, mano. Ele falou que eu tinha que testar, né? Mas provavelmente alguém já testou e já falou para ele. Aí, ó. Vem aqui. Deixar aqui na marca. Tem que sair do veículo, né? A senhora, chegou o gás. Olha o gás. Vamos pegar o gás, né? Entregar o gás para a senhora ali. Pá. Pá, mexendo aqui. Pá, mexendo ali. Pá. Pronto. Entreguei um gás. Agora a gente tem que ir para outro ponto, mano. Tem seis gás ainda para entregar, velho. A senhora aí ficou... Ficou feliz que chegou o gás para ela. Agora a gente tem que esperar outro local para poder entregar, mano. E eu não sei onde que é. Ué, mano. Será que é tudo aqui? Tá marcando aqui ainda para mim, mano. É que eu tinha que testar, né, mano? Eu não testei essa porra. Calma aí. Será que vai ter que entregar tudo aqui? Hum, acho que vai entregar tudo aqui, mano. Tipo, entregando um por um, mas tudo aqui. Ó, restam cinco. Ah, agora mudou o destino. Cenora Freeway. Olha lá. Era duas entregas aqui, então. Vamos lá. É aqui ainda. É aqui ainda? Que isso, mano. Calma aí. Vamos ver no mapa aqui. Tem uma ponta amarela aqui. Tem um ponto amarelo aqui. Aqui é cenora Freeway? Será? Não estou entendendo, mano. Eu estava mandando entregar aqui de novo, cara. Cadê? Vamos ver se é aqui ainda. Caralho. Aí que está, mano. É fazer ao vivo. Ao vivo é assim, tiozão. Ao vivo, né? Fazer ideia ao vivo. Ah, é. Falar nisso também tem uma coisa nova no YouTube. Negócio de estreia. Tipo, todo mundo ver o vídeo junto. É como se fosse live, tá ligado? Ó. Entreguei outro. Está mandando entregar aqui de novo. Então, vamos entregar aqui de novo. É, eu acho que está bugado aqui ainda. Esse aqui. Ele está entregando tudo no mesmo lugar, ó. Ele não está me mandando ir para outro lugar. Aí, ó. Só mandando mensagem ali. Tá, vamos entregar aqui logo. Vamos terminar de entregar isso aqui. Deve ser um bugzinho fácil de resolver, mano. É que ele entregou tudo no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Era para ter outras opções, ó. Pronto. Agora está mandando eu voltar lá para o depósito. Que aí eu vou receber uma grana lá no depósito. Depois eu falo com ele lá. Isso aí é fácil de resolver. Aí qualquer coisa eu trago de novo para vocês aí. Ele com o update. Agora ele mandou para outro lugar, tá vendo? Mas isso aí é para eu poder terminar a missão. Como eu estava falando, tinha até uma parada nova. Negócio de estreia. Não sei se vocês já viram em alguns outros canais. Tipo, você bota estreia. Tipo, como se fosse lançar uma... Como se eu quisesse lançar uma nova série. Aí eu boto assim, ó. Tal dia... Tal hora vai lançar uma... Vai estrear no canal. Aí eu boto a opção estreia. Aí fica todo mundo lá, tipo, reunido. Como se fosse indo para o cinema. Vai ver uma estreia de um filme, tá ligado? Aí meia hora antes ele manda mensagem. Falando que vai começar a estreia. Um pouquinho antes de começar ele manda outra mensagem para os caras. Para o pessoal do canal. Aí depois começa a estreia da série. Ficou massa isso aí, cara. O YouTube está melhorando as paradas aí. Isso aí eu também posso testar algum dia com vocês, beleza? É como se fosse uma live. Mas só que é gravado, né? Então bora voltar para o local. Vamos ver quanto a gente ganhou. Para terminar esse vídeo aí. Porque, porra... Ele mandou só para um lugar, mano. Aí ferrou para nós, hein? Então bora lá ver. Ae, estamos chegando aqui no local. Para a gente ver quanto a gente vai ganhar do dinheirinho. Entregamos set ali. Naquele mesmo lugarzinho. Isso ainda vai mudar, mas... Provavelmente quando vocês forem ver esse vídeo aqui já deve ter mudado. Então bora aqui. Vamos ver o que ele vai... Ô, porra, não tomba não, mano. Essa porra vai explodir tudo aqui. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar de dinheirinho, mano. Tomara que deu dinheiro bom. Eita, porra. Tem um carro em cima do outro, a ver. Vamos guardar isso aqui. Onde que guarda? Pronto. Aí entregue. 1150. Tá de boa, mano. 1150. Então vamos trocar de roupa aqui. Vamos pegar nossa roupa de volta. Cadê? Sigil. De boa. Então é isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, mano. Fui. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON